Abertura Não fala assim não Tua voz está diferente Tu acha? Essa não é a sua voz Fala com a sua voz normal Essa é minha voz normal Eu só acho que eu podia Completar a Santíssima Trindade Dois é bom, três é demais Não, aqui é o meu currículo, meu cartão Tchau